E aí a nossa Rafa E aí o senhor olhar o próximo da senhora Próximo carro da senhora, viu o senhor amarelo? Olha, tem espaço alto pra viajar esse agora Ah tá, entendi E a senhora tá ali, agora vamos lá pegar a Lu, pra senhora ir pra fazenda A Elisona vem pra fazenda pra viajar Olha que bonito que é A Lu, por ali, aha, lindo Alright, alright, alright Ok, ok, ok Alright, alright, alright Ok, ok, ok Alright, alright, alright Ok, ok, ok E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau